Bem, eu sei que vocês todos querem ver tecnologia e eu estou-vos a ouvir aí a gritar atrás do vosso ecrã. Portanto, eu trouxe tecnologia para este canal. Mas eu já estou a ver ali a caixa que me está a pescar o olho. Pai, há 10 minutos e parece uma bela neta. Vou ser sinceros. Bem, isto é um aspirador. Estou ao tamanho da caixa e já dá para perceber muito bem que isto é ridículo. Eu já não sei quanto é que eu paguei esta bodega, mas... Desilusão. Isto diz, faz 360, a espira vai dar bem. Isto não sei o que é que é, há o peso do aspirador, ok? Vais ver que se calhar estou para aqui a falar mal. Estou aqui a falar mal, mas isto vai ser genial. Isto diz aqui suck and sweep, best cleaning. Ok, não sei se dá para ver. Suck and sweep, não sei o que é que ele vai dar suck, mas tudo bem. 360 rotation, tin full hazels, best cleaning, energy, key operations. Muitas palavras bonitas e... Ok, peraí, isto é um manual de instruções aqui. E um cabo. Ok, caguei no manual de instruções, não dá para ler o que é que está aqui a dizer. Nice, como é que isto funciona?